Mais! O que? Oi, eu sou Dory. Let's go Nice 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 Niiiice! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Não está orçando.. Ah! 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 Muito bom!!! Ah! 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 Obrigado. rap Nunca Nunca Dei Na Dei D Essa Dei 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 Música 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 Oh 아 아 아 동그라미에 눈 입 뭐 아 또 넋 강이다 또 또 또 또 또 또 또 불답 또 뭐 뭐 으 으 으 Dun-dun-dun-dun-dun Ah E- Ej- E E E E D E 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau ohoh ele não tem escolhido ohoh o bebê finalmente é o meu querido ohoh 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 Amigo turulite, amigo turulite, turulite, turulite Ok Novo